Os moradores de Campo Alegre, Lusiápolis, comemoraram nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, a ordem de serviço assinada pelo governador de Alagoas para a implantação de 19 quilômetros da L-105, no trecho que vai do entroncamento da BR-101, no distrito de Lusiápolis, até Campo Alegre. Isso aqui é um sonho muito antigo, que a gente pretendia que se realizasse, e hoje está sendo realizado essa ligação entre Campo Alegre e Lusiápolis, que vem um favorecimento muito grande para a gente na questão do acesso. Dentro da realidade, aqui vai ficar um alímpio, como diz assim, nós estamos voando de avião para São Paulo. Silêncio, uma estrada silenciosa, porque aqui merece, essa estrada aqui merece. A população recebeu com entusiasmo a chegada de toda a comitiva. O evento contou com os deputados estaduais, Dudu Holanda e Joãozinho Pereira, o deputado federal Artulira, o presidente da AMA, Marcelo Beltrão, vereadores, secretários municipais, o prefeito de Junqueiro, Fernando Pereira, o prefeito de Teotônio Vilela, P. Pereira, e demais autoridades locais. O governador Teotônio Vilela Filho, assinando a ordem de serviço e dizendo, é para fazer, é para construir a nova estrada, eu quero desenvolvimento nessa região. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Teotônio Vilela, pelo secretário da infraestrutura, Marcos Filiamã, e pelo diretor-presidente do DR, Marcos Vital. O governador Teotônio, que entrega agora, nas mãos do representante da empresa L Pereira, seu Luiz Pereira, que recebe agora a ordem. E pede para que ele mostre e diga, é para fazer, é para começar agora, governador, porque o desenvolvimento está batendo na porta dessa região. É um grande prazer estar aqui nessa terra, aqui prestigiando a nossa prefeita Pauline Pereira. É um momento histórico, como você colocou, são 50 anos aguardando esse acesso, e hoje a gente está podendo fazer essa interligação, a interligação dessa integração com Luziapes, integração com a região sul. O governador Teotônio Vilela ressaltou a importância da nova rota, que liga o distrito à sede do município de Campo Alegre. Quero parabenizar todos os filhos dessa terra. A prefeita Pauline está fazendo um trabalho extraordinário. Eu conto muito com o apoio também do deputado federal Arthur Lira e do deputado estadual Joãozinho Pereira, que me ajuda muito, um na Câmara Federal e o outro na Assembleia Legislativa. E nós todos juntos estamos colocando esse estrado nos trilhos, o estado avançando. Por isso a gente pode fazer o que estão fazendo hoje, dando a ordem de serviço para uma estrada importante, para um povo que precisa, que merece. É uma estrada que liga o maior povoado à sede do município. E por trás disso tudo está o quê? Desenvolvimento, emprego. Emprego para o pai de família, para a mãe de família. Quando a gente chega aqui em Campo Alegre, Théo, você sabe muito bem... O senador Benedito Delira, em suas palavras, parabenizou a prefeita Pauline Pereira pela sua competência nesses primeiros dez meses de administração e ao governador Telton Villela pela parceria. É por isso que eu me sinto muito à vontade, Théo, de estar aqui. Para lhe agradecer. Para cumprimentar esta jovem senhora prefeita do município. Essa menina que encanta as pessoas. Vocês não imaginam como é que essa moça, quando chega em Brasília, o que ela revoluciona lá. O governo da presidente Edema tem uma carinha toda especial por ela. É por isso que eu disse ao cumpadre Jorge, estou muito feliz por isso. E tenho certeza absoluta que o povo de Campo Alegre não se arrebendeu ainda um segundo de ter botado esta jovem senhora na frente da prefeitura. E fiquem tranquilos porque ela vai fazer um belo trabalho. Um grande abraço, minha gente, e a certeza de que vamos continuar juntos trabalhando pela grandeza de Alagoas, pela felicidade e pela prosperidade do povo de Campo Alegre. Um grande abraço e até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. A prefeita Pauline Pereira ressaltou que a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da rodovia AL-105 é uma data histórica para o município de Campo Alegre. Agradeço ao senador Benedito de Lira por também ter lutado tanto e ter sido forte guerreiro junto ao deputado federal Arthur Lira das minhas idas à Brasília. Todos os meus assessores sabem bem, meus secretários, prefeita, quando você vai para Brasília a gente já fica ansioso o que é que você vai trazer, porque você nunca chegou de mãos vazias. E eu agradeço a esse empenho, a eu nunca ter me decepcionado das vezes que fui lá ao escritório do deputado federal Arthur Lira e do senador Benedito de Lira. Agradeço ao empenho do deputado estadual, amigo, companheiro, conselheiro Joãozinho Pereira, que não desistiu um só minuto. Às vezes eu dizia, João, é o primeiro ano, será que essa estrada sai? Vamos esperar um pouquinho, mas ele ali, no pé, persistente, o doutor Marcos Firman, secretário de infraestrutura, sabe bem disso. Pauline agradeceu ao governador por ter atendido essa reivindicação dos Campo Alegrenses, aproximando ainda mais a sede do município ao distrito de Lusiápolis. E eu cobrava a ele, governador, vamos assinar essa ordem de serviço e agradeço a ele hoje, aqui, por esse reconhecimento, por essa sensibilidade e entender que essa estrada vai fazer o que mais importa para mim como gestora de Campo Alegre, unir as pessoas, unir Campo Alegre à Lusiápolis. A prefeita destacou ainda que essa rodovia foi sempre um sonho dos moradores e que esta obra irá melhorar a vida da população dessa região. E que a partir de hoje, seu Luiz, o senhor tenha assinatura de ordem do governo do estado para tocar essa obra e para acelerar, porque os Campo Alegrenses têm pressa, têm pressa dessa integração entre Campo Alegre e Lusiápolis. Muito obrigada. A implantação destes 19 quilômetros da L-105 receberá investimento de 25 milhões do governo estadual. A rodovia que ganhou o nome de Caminho da Integração vai possibilitar a ligação das regiões Sul e Agreste com a BR-101, ajudando no escoamento da produção agrícola da região e garantindo o desenvolvimento econômico para os municípios envolvidos. Graças a Deus tivemos a sorte de escolher uma pessoa da qualidade da Palmeira Pereira, que ela veio para crescer Campo Alegre, para desenvolver, para trazer os dias melhores na educação, na saúde, como está acontecendo. Após a assinatura da ordem de serviço da L-105, foi realizado o de encerramento da placa inaugural da Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal. Nessa primeira etapa, foi revitalizado o mercado do peixe. Música Música Legenda Adriana Zanotto